É uma honra receber aqui no palco o Samuel Rosa. Eu te amo, Samuel! Hoje é o dia Eu quase posso tocar o silêncio Vai! A casa vazia Só as coisas que você não quis Me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer O que vai? Deixa o gosto, deixa as fotos Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro, sala Palas e quartos Somem sem deixar vestígio Seu rosto Em pedaços É misturado com o que não sobrou Do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar Em algum lugar Em algum lugar Tudo que vai Deixa o gosto, deixa as fotos Quanto tempo faz? Quanto tempo faz? Deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro mais Quanto tempo, eu já nem me lembro mais Quanto tempo, eu já nem sei mais o que é meu Nem quando, nem quando, nem onde Quanto tempo, eu já me lembro mais Quanto tempo, eu já me lembro mais Ficam os dedos, fica a memória Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais